A gente tem algumas pessoas aqui muito legais. Vamos lá. Selena, Carlos está sempre com a gente. Dora Esteves, Linete, Maíra. Muita gente. A Denilza. Estou reconhecendo alguns nomes. Beijo para vocês. Algumas perguntas. A Dora foi a minha parceira de início. Nós fizemos o curso juntas. Fizemos o treinamento no hospital juntas. No começo eu só queria ir para o hospital se ela fosse. Aquela coisa de querer ir de duplinha. Mas aí com a minha ida aos Estados Unidos, acabou que eu aprendi na marra a contar sozinha. Inclusive ela convida a gente ter aqui, Chicão. Em todos os hospitais de São Paulo vocês têm contadores? Só alguns? 36 hospitais aqui em São Paulo. É, muita coisa. E a gente está ampliando agora com o projeto com a Rede Dora. Nossa, a Rede Dora é legal também. A gente está em um projeto bem bacana. Eu ia perguntar. Público, estadual, municipal, particular? Tem ambos. Tem de tudo, na verdade. A ideia é não olhar. Sim, ele é doente em qualquer lugar. No público, no privado e principalmente. Mas aquele doente mais elitizado, ele aceita? O pai deixa? Claro. Normal, né? Sei lá, né? Não. Sem histórias, meu filho. Acho que já tem um mordomo aqui. Ele está aqui para contar histórias. Conta histórias, Chico. Os três porquinhos. Ó, na verdade a Dora perguntou aqui, né? Vive e deixe viver. Um voluntariado que faz a diferença. Já perceberam que sou fã, né? Ela falou aqui. Convidou você, Chicão, para ser voluntariado. Eu e você, né? E aí tem uma pergunta aqui que é bem legal. Qual o sentimento quando está contando histórias para a criança? O Carlos perguntou. O melhor possível, né? Dá uma paz, né? O sentimento é a vontade que você tem de teletransportar a criança durante aqueles minutos para qualquer lugar fora daquele ambiente onde ela está sufocada. distante da família, distante dos estudos, dos amiguinhos da escola, do cachorrinho, de estimação, dos brinquedos. Então, o sentimento é dar o seu melhor. E aí você usa as técnicas, né? De voz, de gesticular, enfim. E escolher uma história interessante que prenda a atenção justamente para que essa viagem seja a melhor possível. É isso. Tchau.